Olá, eu quero convidar vocês para assistirem ao nosso novo filme Tudo o que Aprendemos Juntos Vai passar amanhã no Panorama Internacional, Coisa de Cinema, aí em Salvador E tem uma coisa legal, entrada gratuita E às 19h vai ter a apresentação da Orquestra Neojibá E às 20h começa o filme Espero vocês, um beijo enorme Espero que vocês desfrutem do filme Eu desfrutei muito em fazer e entregá-lo a vocês agora É um filme lindo, emocionante Dirigido pelo nosso querido Sérgio Machado Meu amigo, meu irmão e um ótimo diretor Cidade Baixa, Quincas Berro d'água, só coisa boa Espero vocês